Estou lendo um homem mais esperto que o diabo. Tem algo aqui, essencial para você saber. Preste atenção. A maior parte dos fracassos reais se devem a limitações que os homens impõem a si mesmos em suas próprias mentes. Eu vou dizer algo. Com a minha experiência. Enquanto você quer prejudicar o sucesso do outro, está prejudicando você mesmo. Você está cavando o seu fracasso. Porque a tenacidade e a força de vontade de vencer daquele que busca o seu próprio sucesso, sem se preocupar com os demais, que estão no lado direito, nem do lado esquerdo, nem na sua frente. Vai fazer com que ele alcance o sucesso. Enquanto você, que faz tudo, absolutamente tudo, para ver o fracasso do outro, você está vendo o seu fracasso. É muito simples. Porque a lei do retorno é infalível. Pode ter certeza. Quem busca o sucesso por si só, sempre alcança. Sempre, indiscutivelmente. Porque ele aprendeu as leis e os dizeres do universo de como fazer. E enquanto você está lá prejudicando o sucesso do outro, está prejudicando o seu mesmo. Incrível, não é? Pois é. Aprende-se. Esquece o outro. Busca o por si. Faz tudo. Ameios. Sabe o que é bom do fracasso? Sabe o que quando ocorre um fracasso, aquele que sabe que fracassou, ele pensa. Maneiras e meios para poder alcançar o sucesso. Porque, afinal de contas, lembre-se, ter fracasso não é ruim, não. Porque é através dele que você aprende. Mas, se você, sistematicamente, consistentemente, quiser prejudicar o outro, está prejudicando a si mesmo, não tem como. Esta é a lei. Está escrito. Beijo. Tchau. 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 Tchau.